Desde o fim de semana passada, estados brasileiros não conseguem fornecer ao Ministério da Saúde dados sobre a pandemia. Assim como o Superior Tribunal de Justiça e a Anvisa, o problema teria sido causado por um ataque hacker ao sistema do Ministério. Estados como São Paulo e Minas Gerais afirmaram que não conseguem incluir informações em sistemas do Ministério da Saúde, como o Sivep Gripe, que recebe dados de secretarias estaduais sobre síndromes respiratórias graves. O Ministério da Saúde afirmou que os sistemas estão retornando de forma gradual, mas que alguns, como o DataSus, ainda podem apresentar instabilidade. Hospitais da rede privada de São Paulo voltaram a registrar alta de internações de pacientes com a Covid-19. Segundo informações do Agacor, no dia 20 de outubro, 17 pessoas estavam internadas na UTI. Em pouco mais de 10 dias, esse número quase dobrou. Já na França, hospitais têm formado tendência de estabilização no número de pacientes com a doença. O país adotou novamente o lockdown no fim de outubro, deixando apenas escolas abertas. A França, que tem o maior número de casos da doença na Europa, temia um colapso nas UTIs. Um relatório do Instituto Superior de Saúde, ligado ao governo italiano, apontou que a situação da pandemia no país pode se tornar incontrolável em breve. Segundo o documento, todas as regiões da Itália podem passar a ser classificadas como alto risco. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 35 mil casos da doença e 580 óbitos, maior número em um dia desde o mês de abril. Moscou, capital da Rússia, vai ter novas restrições a partir da próxima sexta-feira. Restaurantes e bares fecharão às 11 da noite. Estudantes universitários vão passar a ter aulas online. Teatros e cinemas terão que limitar a capacidade em 25%. A previsão é que as medidas durem dois meses. Moscou concentra, atualmente, o maior número de casos de covid-19 na Rússia, que já acumula mais de 1 milhão e 800 mil registros. E parte da Bósnia está sob toque de recolher. A população deve ficar em casa entre 11 da noite e 5 da manhã. Apenas pessoas com licenças especiais concedidas pelo governo terão autorização para sair. Com recordes de casos de covid-19, os hospitais do país já estão sobrecarregados.